Esse é o Laboratório Precário, uma referência em medicina laboratorial no país, com três décadas de atuação. Tecnologia, controle de qualidade, valorização da pessoa, responsabilidade, tudo isso se traduz em diferenciais para clientes e parceiros. A maioria dos resultados são liberados em até 24 horas na internet, e a coleta pode ser feita em empresas e domicílios. Unidades em várias regiões do país, todas interligadas em rede com atendimento humanizado e ambiente acolhedor. Mas aqui também se valoriza o ambiente de trabalho e a convivência. Ações que incentivam a qualidade de vida e a aproximação com a família dos colaboradores. Tornando o Laboratório Precário uma das melhores empresas para se trabalhar, no Brasil e na América Latina. O Laboratório Precário continua avançando, com a mesma ousadia e preocupação respeito com seus colaboradores e clientes do seu início. Precário. Há 30 anos tornando a sua vida melhor. Esse é o Laboratório Precário, uma referência em medicina laboratorial no país, com três décadas de atuação. Tecnologia, controle de qualidade, valorização da pessoa, responsabilidade. Tudo isso se traduz em diferenciais para clientes e parceiros. A maioria dos resultados são liberados em até 24 horas na internet, e a coleta pode ser feita em empresas e domicílios. Unidades em várias regiões do país, todas interligadas em rede com atendimento humanizado e ambiente acolhido. Mas aqui também se valoriza o ambiente de trabalho e a convivência. Ações que incentivam a qualidade de vida e a aproximação com a família dos colaboradores. Meu nome é Abel Venanço, tenho 44 anos e sou laboratorista. O Laboratório Precário continua avançando, com a mesma ousadia e preocupação respeito com seus colaboradores e clientes do seu início. Esse é o meu filho. Ele acabou de completar sete anos, mas eu tinha que terminar minhas horas extras. Então, não pude comparecer. Mas eles me mandaram a foto. Eu realmente gosto de ficar com meu filho, e por isso eu reservo 30 minutos de minha semana só para ficar com ele. O que importa não é a quantidade, é claro, e sim a qualidade. Então, quando nós temos tempo, nós aproveitamos. O prêmio desse ano foi o Super Microscópio modelo K4734, o mais moderno do mercado. Pelo quinto ano seguido, eu sou o trabalhador destaque. O microscópio mudou tudo na minha vida. Agora, eu posso trabalhar em casa também, o que vai me ajudar a ganhar ainda mais pontos. A empresa faz isso porque tem uma visão muito legal. Nós não somos meros empregados, somos colaboradores. Aqui, a gente pode fazer o nosso horário, decidir como vamos querer o salário e escolher as regalias. Eu nunca tive tanta flexibilidade. Até que eles estão conseguindo alcançar a meta de dez dias sem acidente. Se não fosse pelo corte no meu dedo há dez dias, a empresa já teria conseguido o recorde. Eu achei que eles iam querer me matar por ter me acidentado. Mas eles foram até muito compreensivos e pagaram 1% dos custos hospitalares. Eu achei que eles iam querer me matar por ter me acidentado. Eu achei que eles iam querer me matar por ter me acidentado. Eu achei que eles iam querer me matar por ter me acidentado. Apesar de ter alguns anos que eu faço isso, ainda não me acostumei muito com essas máquinas. Antigamente, o técnico era quem fazia tudo. Recebia amostra, identificava, preparava as lâminas, fixava amostra, incluía, fazia microtomia, acoloração e analisava. Aí, eles chegaram e ensinaram a gente como fazer tudo com as máquinas. É impressionante. Você só precisa colocar as amostras lá dentro, apertar os botões e, em alguns minutinhos, ela já manda o resultado para o e-mail do médico. Eles dizem que é para acelerar a produção e diminuir a nossa carga de trabalho. Mas agora, a gente tem que correr para acompanhar o ritmo das máquinas. Mas eu acho que é melhor mesmo. Assim, eu posso fazer os meus relatórios, colher mais amostras, analisar mais lâminas. Tudo enquanto a máquina faz o processamento. O ruim é o medo de perder o emprego. Eles garantem que os funcionários são insubstituíveis. Mas nunca se sabe quando uma máquina poderá fazer o seu trabalho por um custo menor, né? Mas nunca se sabe como fazer o seu trabalho por um custo menor, né? Mas nunca se sabe quando ela está batalma. Tchau. 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 Hemorragia. Tchau. Abel Venanço, 44 anos, laboratorista. Esse fui eu. Tchau. Tchau. Tchau.